Olá pessoas, bem vindos para mais um vídeo. Mas hoje só vou fazer as apresentações porque tenho preguiça de fazer o resto. Então, este é o meu canal. Eu chamo-me Afonso, tenho 3 anos de idade. E tenho uma irmã bueda chata, de 17 anos. Eu sei que isso é mal. Mas então é o seguinte. Eu tenho vários jogos e talvez se eu conseguir, vou pôr aí vídeos de jogos. Muitos jogos que eu tenho, muitos. Tenho uma prima que também tem um canal. Que escrevam Gacha Live, Letícia Nunes. E então? Como sabem, eu chamo-me Afonso. Se quiserem ideias de vídeos, escrevam aí nos comentários que eu faço. E eu não sei como dizer isto, mas... Mas a seguir também podem escrever críticas. Se eu não souber alguma coisa aí, comentem aí em baixo. Dicas. Como fazer coisas. Como editar. Porque ainda não sei muito bem. E é isso. Então, tchau.